Ai ai, Irmandade, eu fiquei por fora desse lugar por tanto tempo, mas eu voltei, não é mesmo? Meca Trefe, até o meu gato de volta. Nossa, essa é a melhor parte. A real é que eu fiquei tanto tempo fora da Irmandade, porque depois de fazer mais do que uma semana do Spurgo, que pra quem não conhece, quando alguém queima uma estrela do Nether, o dia do Spurgo é ativado. A lua fica vermelha e são 24 horas sem nenhuma regra nesse servidor de Minecraft. E o único momento onde podemos roubar relíquias, como por exemplo, essa elytra que é indestrutível e tem proteção 15. E como haviam roubado o meu gato, o Meca Trefe, eu tive que fazer mais do que uma semana do Spurgo pra ficar muito poderoso e conseguir recuperar ele. E depois que eu consegui recuperar ele, eu tava tão exausto que eu decidi descansar enquanto ele tava aqui seguro. Por enquanto, eu ainda tô na minha base secreta, a base do clã do Focinho Vermelho. Mas eu gostaria muito de poder levar o Meca Trefe lá pra Ilha da Irmandade. E eu acho que o primeiro passo pra isso é saber como tá a Ilha da Irmandade. Ah, pior é que a ilha parece que tá normal. Porque da última vez que eu vim, aqui tava cheio de rosas do Ita, ele tava tudo estraçaiado. Rolou uma reforma aqui, eu tô achando. Olha, a casa comunitária da Irmandade tá tranquila. Ah, tá tudo bem de boa. Ah, não, 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 não. Mano, pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus, cara, não fiz nada pra ninguém. Por quê? Mano, colocaram lã na minha casa toda. Quem fez isso? Ah, eu acho que ainda não tá na hora de eu trazer o Meca Trefe de volta. Bom, pelo menos foi só ali fora. E aqui temos um presente do síndico. Vários detritos, o que dá seis barras de netherite, um totem e um sinalizador. E foi o Phantom que fez isso. Bom, diz ele aqui que o Phantom é o novo síndico da ilha e ele vai tá trabalhando pra fazer a ilha ser o local melhor. Sino, quero parecer o maior crítico do mundo, até porque eu não tô fazendo nada na ilha, mas... Cara, que tipo de síndico que deixa espalhar em lã na minha casa, na casa do Vitor, do Apu e na do Tuguim. Tô zoando, Tuguim nem tem casa. Bom, acho que o nosso primeiro trabalho aqui nessa volta pra ilha é arrumar isso. Nossa, olha que quebraram tudo minhas molduras dos baús. Eu nem ferro tenho mais aqui. Deixa eu ver se na farm de ferro tem alguma coisa ainda. Ah, tem. Deixa eu fazer aqui uma tesoura e vamos mimir. E o próximo passo vai ser tirar todas as lãs da nossa casa. Pois eu ainda tenho uma coisa que eu quero fazer hoje. E agora que as lãs estão removidas, tá bem melhor. Eu quero aproveitar e eu queria falar com o Mente. Pois tem essa casa aqui que é bem no estilo das construções do Mente. Então, com certeza, ele tá aqui na ilha. Ou tá jogando por muito tempo aqui. Então eu quero tirar umas dúvidas com ele. Oi, Mente! Tá aí, Zé? Pelo amor de Deus. Fala, gente. Pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Não é outro ar na ilha não, né? Não, não. Vem cá. Hum, o que foi? Foi pra falar. Fala, eu tô terminando de fazer uma fábrica ali. Então, eu tô há bastante tempo, assim, fora do servidor da Irmandade, como você sabe. Desde que acabou a Semana do Spurgeon, praticamente não entrei. E depois que eu vim... Você anda preguiçoso, né? Que isso, cara? Pelo amor de Deus, pra que jogar lá? É, quando eu vim aqui pra ilha, tava cheio de lã na minha casa. E tem em várias outras. Quem fez isso? Por que fizeram isso? Lã? Me segue. Só essa? Vem cá. Ó, se tu olhar, a casa do Apu também tá igualzinha. Era lã azul clara e branca. Não foi tu, não? É claro que não, por que eu ia fazer uma brincadeira de quinta-série dessa? Sabe alguma coisa sobre? É basicamente uma bagunça na casa, parece até o que o pessoal faz nas estátuas normalmente, cheio de tinta. Então, mas... É tipo vandalismo, não? Mas tem alguém que tá brigado? Tem alguém que tá com alguma coisa? Porque eu achei que depois do Didisburgo tava todo mundo de boa, ou não? Até onde eu sei, nós temos um acordo de paz. E, bom, isso é uma trollagem fora do Didisburgo. Então, é olho por olho. Descobrir quem é, a gente pode devolver, certo? Ó, por sinal, me tira uma dúvida. Você ainda tá com aquela coisa de, se uma pessoa tá com mais de uma relíquia, você queria arrancar a relíquia da pessoa e devolver pra pessoa original? Então, isso é mais complexo do que imagina. O clã da relíquia, a ideia dele tá um pouco complicada, porque era pra manter cada relíquia com cada um e tudo mais. Mas vamos ser sinceros, a cada momento que passa nessa ilha, cada um faz uma maluquia diferente. Até onde eu sei, o Serra deu a relíquia dele pra Poo. Até onde eu sei, o Vitor apostou a relíquia dele com você num desafio. Pelo menos, é o que tá acontecendo, ou você roubou dele. A do Vitor? Na real, ele veio lutar comigo e perdeu a relíquia que era do Foca, que é a Elytra. E é isso. E eu tenho mais a relíquia do Tuguinho, que eu roubei só pelo meme, só pra rir. Peraí, você tá com a relíquia do Tuguinho? Eu também tô com essa daqui. Hum... Ah, eu tenho um problema muito sério. Teoricamente, eu teria que te caçar, se o clã da Badrock e May não tivesse dado de presente pra vocês através de um desafio. Então, eu não sei como que eu vou operar contra isso. Da hora. Mas se for ter bem da vista que eu gosto, tá? Tá, pode deixar, eu te aviso. Eu tô com a relíquia da besta, a relíquia que era do Vitor. A mesma relíquia que foi a única capaz de me derrotar, que me derrotou exatamente aqui, e que foi o que fez eu perder o Mequetrefe. Como o Vitor se sentiu traído por todos que ele já se amou de aliado, ele decidiu cessar essa briga. Porque, de acordo com ele, ele tava brigando pelos aliados dele, não por ele. E os aliados dele sempre estavam traindo ele. E ele queria se tornar aliado meu e do Apu. Pois, como vocês sabem, eu e o Apu somos bons aliados. A gente nunca briga entre a gente. E ele queria mais aliados confiáveis. Então, pra isso, a gente deu algumas tarefas pra ele. Como a primeira, ele tinha que provar que ele ia ser da gente. E ele nos deu, é 100% minha, não é impressada, é dada, a relíquia que é a única capaz de me derrotar no servidor. Nenhuma outra relíquia é capaz de chegar perto de me derrotar. E essa daqui, num local fechado, dá pra fazer um grande estrago. E como vocês sabem, eu não tenho medo de ser derrotado. Porque eu posso ir atrás de vingança, não é difícil. O problema é se pega um Mequetrefe. E é aí que entra o meu medo. Porém, além de dar essa relíquia, o Victor fez mais uma coisa. Se a gente vier bem aqui, se eu não me engano. Passar por aqui. Temos uma passagem secreta. Ele fez mais uma base secreta pro clã do Focinho Vermelho. E que, por sinal, tá bem legal. Até agora, ele tá se mostrando ser um bom aliado. Ele fez uma base secreta pra gente. Deu relíquias. Provas que ele pode ser confiável. Sempre existe um mundo que ele só quer se vingar. E tá se aliando com a gente pra tentar destruir a gente. E é por isso que tem esta base secreta que ele fez. Pois ele não sabe da existência da base secreta real. E não vai saber. Não é seguro. Querendo ou não, quanto mais base secreta a gente tiver, é melhor. O problema é... Eu ainda tô com essa relíquia. E eu preciso saber o que fazer com ela. Pois como eu disse, ela é a única que pode fazer eu perder o Mequetrefe. E eu não quero que isso aconteça nunca mais. E eu acho que eu tenho uns planos. Mas pra isso, eu vou ter que falar com uma pessoa que é meu aliado, mas ao mesmo tempo não é. Vocês vão entender. E quando essa pessoa não entra, eu preciso me preparar. Pois nós vamos fazer testes com a besta. Pra ver se ela realmente é capaz de machucar. Pois por enquanto, eu sei que o meu ponto fraco é lugares fechados. Mas eu queria ter certeza pra saber o que fazer a partir daí. E pra isso, eu preciso de algumas coisas. Como papel. Também vou aproveitar e dar uma limpada no meu inventário, que tá muito bagunçado. Bem melhor. E agora, nós temos que ir aqui pra trás. Pois aqui, a gente tem uma das farms de pólvora da Irmandade. Eu quero testar flechas, flechas encantadas. E eu também vou precisar daquele fogo de artifício que dá muito dano. Pra quem não tá ligado, é um fogo de artifício que é capaz de literalmente deixar alguém sem armadura, com meio coração. Então vale a pena testar tudo. Ó, como aqui já tem pólvora, eu peguei bastante pra aproveitar. Os fogos de artifício, eu já faço. Primeiro, eu quero ver se eu tenho alguma flecha encantada. Tá, eu não vou ter mais o senho de arrumar. Pra quem se lembra, recentemente eu roubei a relíquia do Tuguinho. E aqui tinha uma sala secreta, que tinha flechas com uma armadilha. Se bem que não dá pra entrar, porque essa porta ele usava voz pra abrir, né? Tá, tudo bem. Às vezes aqui nos baús dele pode ter algo. Quem sabe ir na casa comunitária. Não, 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 não. Sim, tá. E a de dano 2. Boa. Deixa eu pegar aqui. Bom, deixa eu pegar os diamantes aqui, porque se eu não me engano, a gente vai precisar. Também vou precisar de corante. Pode ser preto, já que eu não tenho roxo. Agora com esses 8 estrelas de fogo de artifício, a gente coloca tudo aqui, junto com papel e pólvora. Este é o fogo de artifício que tem mais dano possível. Este que é o mais fraquinho pra ter comparativo. Então agora nós temos flecha de dano, flecha normal, fogo nível 1 e fogo nível máximo. Tanto fogo de artifício nível 1 quanto nível máximo, eu tenho pouco. Então eu acho que vou acabar fazendo mais. Ah, eu vou fazer mais. Deixa eu pegar aqui as coisas. Peguei uns diamantinhos nossos. É, eu errei o craft. Eu vou ter que ir lá na base do focinho vermelho buscar diamantes. Provavelmente tenha como fazer sem usar diamantes, mas foi o jeito que eu aprendi e começou um teste. Não tem problema, diamante não é algo caro. Certo, vamos lá, tudo de novo. Vamos fazer de corante branco mesmo, porque é mais fácil. Um pack de corante, um pack de diamante e um pack de pólvora. Pronto, temos um pack disso. Um pack de papel, um pack de pólvora e tudo disto. Temos 24 fogos desse. E agora apenas com uma estrela. Deu 24 também. Esses outros aqui eu vou guardar. Eu renomei eles. Esse aqui sendo nível 1, porque ele só vai uma estrela. E esse aqui nível 7, porque vai 7, que é o máximo. E as flechas. Isso aqui é tudo que eu quero testar. E agora a gente finalmente vai encontrar a pessoa. E essa pessoa é o Dino. Querendo ou não, o Dino é mais ou menos um aliado meu. Porque eu e ele nunca brigou num jeito de... Ué. Ô, Dino. Puxa. Pelo amor de Deus, cara. Oi, oi, oi. O que aconteceu? Você não consegue ficar 10 minutos sem fazer uma invasão, cara? Não consigo, eu não consigo. Mano, é todo lugar que eu vou. Todo lugar estarta isso. E pelo amor de Deus, que trampo que dá. Mas tá faltando um, não vai derrotar ele não? Não, porque se eu derroto ele, começa o novo round. Ah, não importa quantas vezes você acaba a invasão, começa mais, né? Aham, por mais que apareça ali em cima, invasão, vitória. Logo que passa o cooldown, tipo uns 10 segundos, estarta outra. Não dá, não dá, não dá. Não tem como. Eu tava pensando aqui, você querendo ou não, é meio que de tabela um aliado meu. Afinal, a gente não brigou no primeiro dia do expurgo, não brigou no segundo. E, não sei, a gente nunca briga e você sempre tá comprando a minha paz, correto? Exato. E eu, inclusive, tenho uma coisa aí que você me deve um favor, sabe? Ah, eu ainda te devo um favor, né? Nossa, é verdade, não lembrava mais disso. Então, eu tava pensando em fazer um teste. Um teste, pra minha segurança, honestamente. Não sei se você sabe, mas no penúltimo dia do expurgo, eu perdi o Mectreff. E foi por causa disso que eu comecei a ficar indo atrás de relíquias e de ativar a semana do expurgo. E o motivo pra tudo isso acontecer, foi por causa que eu fui derrotado. E, normalmente, não tem como me derrotar. Mas, tinham isso, a relíquia do caçador. Ah, mas ela tá contigo agora? É, agora ela é minha. E eu queria aproveitar que eu tô com ela pra fazer alguns testes. Porque eu queria saber o que ela faz, como ela faz e quais são os limites dela. Pra saber se, não sei, se eu ando com ela, se eu expondo ela, o que eu faço. Porque, querendo ou não, eu tenho medo de perder o Mectreff de novo. E, alguém com ela pode fazer isso. Sim, eu imagino que sim. Essa daí não era, tipo, uma das armas mais fortes do servidor, além da espada? Na realidade, eu acho que ela é a mais forte do servidor. Por causa que a espada, você pode usar o escudo. Essa daqui, se não me engano, dá pra ignorar o escudo. Calma, ignora o escudo. Calma, 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 calma. Dá pra fazer um teste. LG, ó, eu tenho o peitoral aqui e eu tenho a relíquia da defesa, cara. Você tem a... Eu nem lembrava que existia essa relíquia. Deixa eu ver ela, me dropa ela, eu nunca vi ela. Pega aí, pega aí. Inclusive, ela tá com um bannerzinho aí, estiloso. Nossa, tem espinhos. Que da hora. É, essa daí é a minha nova relíquia. Na real, ela é minha, já tem bastante tempo já. Cara, essa relíquia é boa. Eu juro que eu não lembrava que ela existia. Tá, você quer testar? Tá. Primeiro passo, eu quero ver como que vai se portar essa relíquia com você defendendo e uma atirando flecha infinita, tá bom? Lembrando que ela atira a flecha um pouco rápido. Mais rápido que isso. Mano, pera aí. O escudo defendeu sem eu segurar o botão de defender? Dá mais um. Eu não tomei dano, nada. Uh, interessante. Calma, solta umas duas vezes, calma, vamos ver. Só por precaução, fica na outra mão. É verdade, né? Eu tô com a minha relíquia que eu não posso... É, nunca se sabe, né? Tá bom, eu vou jogar vários, tá bom? Ok. Nada, nada de dano. Nada, nada ainda. Aí eu não sei se é por causa da armadura ou se é por causa do escudo. Guarda o escudo pra ver se é ele. Vai. Aí, 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 é o escudo, é o escudo, é o escudo. Ah, interessante. Mas que estranho, mas sem eu defender... Calma, defendendo agora, vai. É, aí eu nem tomo sinal de dano. Ó, perdi um coração agora. Eu também perdi um. Tá, mas vamos partir do ponto que você não vai perder esse escudo. E eu não acho que em algum motivo você me atacaria. Então, fica com o escudo normal por enquanto. Tá, ok. É um escudo bonito. Ó, se eu atirar bem rápido, algumas flechas passam pelo escudo. Por mais que eu leve um pouquinho de dano de volta. Sim, ó, dois coração, três, quatro, cinco. Tá, 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 tá bom, tá bom? Eu tô com três coração. É, a questão é, eu perco minhas flechas. Mas, querendo ou não, tá aqui muita flecha, eu só tinha um pack. Então, com tudo, tudo, tudo. Nossa, o que que tu ganhou na minha casa, cara? Meu Deus! Calma, mas será que você tirou tudo isso de dano meu por causa do escudo normal? Mano, espama esse tanto de flecha que você tacou. Agora eu usando a Herikia. Deixa eu recuperar aqui, né? Tá, vou jogar. Tá, cuidado com o dano aí. E aí, como tá indo aí? Não, não tô tomando nada, não tô tomando nada. Eu já perdi um de vida aqui. Nada, eu não tomei nada ainda. Então descobrimos que tem uma relíquia que é capaz de ignorar essa outra, né? Tá, isso já é uma coisa que me deixa um pouco mais feliz, honestamente. Pô, isso é bom. É, porém, eu não tenho essa relíquia. Então, partindo do ponto que alguém me ataque, eu só tenho o escudo normal. Então, vamos continuar os testes com o escudo normal. Volta a usar ele. Ok, ok. Tá bom. Então, o primeiro teste foi, com a flecha normal, se eu persistir por muito tempo, você toma dano. Sim, correto. Vamos agora para o próximo ponto. O fogo explosivo nível 1. Ok, ok. Com o arco normal, né? Isso, defende aí, fica defendendo. Dê quanto de dano vai dar. Nada. Nada. Tá bom, para de defender. Parei. Nada. Interessante. Agora, defende e vou mirar nas suas costas. Nada. Bem interessante. Calma aí, então. Agora, vamos com o fogo de artifício nível 7. Tá bom, você está defendendo. Nada. Ele defendeu tudo. Tá bom. Solta o escudo agora, sem defender agora. Ah, ok. Meio coração. Tá, agora defende e vou mirar nas suas costas. Meio coração também. Ó, por exemplo, continuar defendendo. Aham. Ué, não tomei nada. Não, nada, nada. Tá, mas se eu fizer, fica parado, não se mexe. Virar aqui. Tomou dano? Sim, aí tomei, aí tomei. Certo. Defende com o seu escudo agora. E eu vou fazer aquela mesma coisa. Tomou dano? Tomei, tomei meio de dano. Eu descobri o que é. Eu dou nas costas. Já foi nas costas, só que você não sabia. Ué. Eu não mirei em você, eu mirei atrás de você. O foguete passou e ele explode aqui. Hum, calma, você não atirou em mim. Porque, ó, se atira em mim mesmo de costas, não pega. Aí, agora pegou. Pegou. É por causa que ele explod... Ah... Eu acho que é no dano da explosão e não quando atinge. Porque se ele atingir antes de explodir, eu não tomo dano. Você não toma dano, né? E como ele vai três, tipo assim, ele passa por você. Piu, piu, piu. É, exatamente. Eu acho que é isso. Tá bom, eu tenho mais uma última coisa que eu queria testar. Flecha de dano. Volta a usar o meu escudo agora. Tá, ok. Defendendo primeiro. Tomou dano? Tomei, tomei. Quanto? Tomei meio coração. Tá, agora sem defender. Meio coração ainda. Tá, agora defendendo de costas. Meio coração também. Tá, agora fica defendendo olhando pra mim que eu vou atirar bem rápido. Um coração, dois coração, atingiu, atingiu. E eu tomei um e meio, mas eu recuperei. Calma, você tomou um e meio com o seu normal. Testa contra a minha heríquia. Tá, vamos ver. Nada. Você não tomou nada de dano? Dessa vez, nada. Oxe, eu tomei três coração. Sério? Pra ver o que você mais tomou, então. Calma, você consegue testar mais uma? Vamos. É, meio coração, um coração. Eu tomei três e meio agora. Oxe, que doideira, velho. Bom, mas querendo ou não, na minha cabeça já é claro. O jeito mais fácil de derrotar alguém com essa relíquia é usando fogo de artifício. Exato. E aparentemente atirando perto da pessoa e não necessariamente na pessoa, né? É, então, o truque é atirar atrás dela, assim, atrás do pé. Porque elas que daí, se você estiver defendendo, por exemplo, ó, defende com escudo. Ó, vou te dar uma espadada, você não vai tomar dano, correto? Agora, olha isso aqui, ó, não se mexe. Viu? Oxe. É que, no seu caso, o seu escudo, ele é meio roubado. Mas, no mundo normal, você não consegue defender, assim. Porque, de costas, você toma dano. Mano, eu descobri que, ó, já vou te falar a fraqueza pelo que eu sei dessa relíquia. Como você não me apresenta risco nenhum, eu vou, mais ou menos, te explicar como eu entendi que ela funciona. Se tu bate de cima, eu tomo dano. Mas, de costas, eu não tomo. Quer ver? Dá um hit na espada. Ué, agora tomou. Ué, por que agora foi? Quando você foi me bater de costas, não foi. Testa a bater aqui de cima. Oxe. Nada. Ô, jurava pra ti que o erro que eu tinha encontrado nessa relíquia era que, quando as pessoas pulavam me batendo, dava dano. É, mas, de qualquer forma, eu já consegui descobrir o que eu queria. Não importa nem se eu tiver a relíquia do escudo. Se a pessoa tiver essa relíquia e fogo de artifício, ainda dá pra me derrotar. Querendo ou não, em um local aberto, é muito fácil pra você fugir de eletro e voar. Mas, num local fechado, você não teria o que fazer. Porque, por exemplo, o que você faria nessa situação? Ó, imagina que você tá aqui na sua cozinha. Eu faço isso aqui, ó. Tô fazendo um churrasquinho aqui, um peixinho na brasa. Ai, ai. Assim, eu tomei dano porque eu tava perto, mas você entendeu o problema, né? Sim, sim, sim. Se te pegar desavisado, já era. É, agora... não sei. O que você acha? Eu jogo essa relíquia com cantos, com duelo? O que eu faço? Mano, falar sinceridade pra ti, ela me pareceu bem forte e... E, mano, eu acho que a única coisa capaz de bater de frente era o meu escudo da relíquia da defesa. Então, se alguém por algum motivo for te atacar com o intuito de roubar tuas relíquias ou se tiver em perigo, qualquer coisa, manda mensagem. Você nunca me apresentou riscos, então qualquer coisa eu te ajudo. Então, na real, quer saber? Esquece aquele favor que eu te devo. Vamos formar uma aliança. Fechou. Tá, então, aliados.